Continuação da rodada 18, teve jogo bom de todo jeito, teve jogos muito corridos e teve jogo, o jogo que ficou piorzinho teve polêmica de arbitragem, vamos dizer assim. Nós tivemos Guarani contra o Brusque, que apesar da posição das duas equipes, foi jogo muito bom, jogo aberto, jogo que as equipes buscaram gols, é isso mesmo. Tivemos também América Mineiro contra o Ceará, esse jogo aqui ficou 2x2, foi correria, foi jogo muito aberto também, teve falha bizonha do goleirão do América e tivemos o jogo do CRB contra o Santos. Esse jogo aqui foi um pouco abaixo a questão da dinâmica de jogo, vamos dizer assim, mas teve polêmica, o gol do Santos aí, sei não, eu vou dar a minha opinião quando eu for mostrar o gol aqui para vocês. Dando aquela passada então rapidinho aqui na rodada 18 até chegar nos nossos jogos desse domingão, tivemos Ituano 0x0, Mirassol e Operário dentro do Maião, Mirassol fez valer o mando de campo. Coritiba e Chapecoense, Lucas Ronier garantiu a vitória do Coxa lá no Couto Pereira. Tivemos também Esporte Ponte Preta, destaque aqui para o Fabrício Domingues que jogou muita bola. Tivemos Guarani contra o Brusque, jogo este que o Matheus Bueno garantiu o placar para o time do Guarani, mas vale lembrar que o Guarani poderia ter feito gol com qualquer um outro, porque o time ficou em cima, martelando, 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 até que saiu o gol ali do Matheus Bueno. E que partida, né, do goleirão Matheus Nogueira do time do Brusque, fez assim, altos milagres. Se for escolher aqui o melhor da partida, eu daria para o Matheus Nogueira pelo tanto de defesa que o cara fez, você tá doido, né? Tivemos também, né, tivemos CRB contra o Santos, esse jogo aqui foi um jogo bem interessante, né? Claro que havia um pouco mais de expectativa, pelo menos da minha parte, achei que poderia ser um jogo mais aberto pela forma de jogar dos times. Até teve, né, um ataque ou outro, os goleiros fizeram milagres, o Gabriel Brazão ali logo no início, com a falta que o GG bateu, teve um desvio no meio do caminho, ele fez um milagre. O goleirão Matheus Albino, né, fez muitos milagres também, salvou o time do CRB em várias jogadas. Mas o tema, né, dessa partida aqui foi o gol do Santos, cara, na minha opinião, aí vai a minha opinião aqui, a gente vai mostrar os gols de cada um desses jogos, por isso fique comigo aí até o final. O jogador do Santos conduziu a bola, né, para dar o passe para o Serginho fazer o gol com um braço, com um braço, essa é a minha opinião. Eu acho que o VAR, inclusive, chamou, validou o gol, mas muito estranho, assim, a forma em que foi validado esse gol. Porque é muito claro, assim, a bola vai passar, para no braço do jogador do Santos, né, por exemplo, se ele não tivesse com o braço ali, a bola poderia ter passado direto, né, e não conduzido ali a jogada. É a opinião, né, que eu tenho, você vai ver imagens aqui já, já. E aí o Santos sai à frente, depois, nos 30 minutos do segundo tempo, o Anselmo Ramon vai lá e faz um golaço, tá? Vale lembrar que o Anselmo Ramon é o artilheiro da Série B com oito gols. Tivemos também América Mineiro e Ceará, né, aqui, com um jogo muito movimentado, o time do Ceará sai à frente, o América Mineiro vai buscar o resultado, né, e vira a partida, quem faz o gol da virada é o Juninho, né, o capitão do time, Juninho, de sempre, né, o Juninho do América Mineiro. Ele faz o gol da virada, só que aí o goleirão Elias bate cabeça, solta a bola lá, fazendo com que o Ceará faça o gol ali, fez o gol com o Eric Puga. Vocês vão ver o lance aí, vocês vão ver o vacilo, né, do goleirão do time do América. Começando aqui, então, pelo jogo do Guarani contra o Brusque, né, que é o gol do Matheus Bueno, jogada trabalhada, ó, muito bem trabalhada, e isso o Guarani já estava em cima, ó, cabeça lá no cantinho, aos três minutos do segundo tempo, Matheus Bueno garante de cabeça a vitória para o time do Guarani. Lembrando que o time do Guarani não vencia, pessoal, o Guarani não vencia desde maio, então o Bugrão volta a vencer, já já nós vamos ver aí a classificação e o que representou essa vitória para o time do Guarani. Tem chance ainda? Será que não? Vamos até fazer uma projeçãozinha aqui para o torcedor do Guarani, beleza? Olhando agora o jogo entre América e Ceará, Kawan de Almeida contra Léo Condé. Olha só, bola bate na trave e volta para o Ailon, chute do Eric Pulga, tá, pessoal? Chute do Eric Pulga por cima, né, do goleiro Elias, saiu meio atrapalhado ali, ó, e aí o Ailon colocou para dentro. Aí o Alê diminui, bola bate na trave, fica vivo ali, o Alê, puff, faz, olha só que movimento, né? Três minutos, o time já foi lá e empatou, o time do América já foi lá e empatou o jogo. E agora o Juninho vai fazer o gol da virada, e aí foi o gol da virada. E agora prestem atenção no gol do Ceará. Olha só, essa bola aí é uma bola inofensiva, tá, que aí o goleiro Elias pega, joga no meio do nada, bate cabeça ali com o zagueiro, e aí o Eric Pulga, né, após rebote ali, acabou marcando o gol de empate para o time do Ceará. Inclusive o Ceará jogou muito, tá, o Ceará jogou muito bem, né, fora de casa. Vale lembrar que o time do América chegou aí ao quarto empate, né, consecutivo na Série B. Inclusive o América pode deixar o G4 da competição. Quando a gente for olhar aqui a tabelinha de classificação, vocês vão ver o que precisa para o América continuar dentro do G4. Tá tendo sim uma queda de rendimento. Dos últimos 12 pontos, o time conquistou apenas 4. E agora, pessoal, quero mostrar para vocês o lance polêmico, né, lá do jogo entre CRB e Santos. Desse jogo que aconteceu no estádio Rei Pelé, né, igual eu falei para vocês, o Santos sai à frente. Na minha opinião, né, o gol deveria ter sido anulado, o gol do Santos. Então, estou dando aqui minha opinião, né, seja para o torcedor do Santos, pode ficar chateado, mas eu sempre tento dar uma opinião do que eu vejo ali na jogada, né. Então, eu acredito que esse gol deveria ter sido anulado. Vamos ver aqui o gol juntos aqui, peguei uma imagem aqui, um corte. Olha só, pessoal, vamos ver juntos aí, ó, a próxima jogada aí já é o gol do Santos. Saiu o Guilherme aí, ó. Bola trabalhada ali, agora vai vir mais lenta a jogada aí para vocês verem, tá. Olha. Ó, agora, presta atenção, ó. Próxima jogada aí, ó. Ó, ó, conduziu com o braço direito, na minha opinião. Não sei se vocês viram aí, ó, vamos mostrar de novo aqui para vocês. Vocês, ó. Ó. Olha lá. Ó. Ó, bateu no peito, ó. Vocês perceberam que o braço direito, o braço direito do jogador do Santos que conduz a bola até eles chegarem ao gol. Por isso que eu acredito que sim, né, deveria ter sido um lance para a invalidação do gol. Ah, mal torcedor do Santos, cara. É a minha opinião. Eu, é, de certa forma, vejo que esse gol aí deveria ter sido invalidado. Agora vamos ver na íntegra aqui, né, os gols da partida aqui, ó. Santos e CRB. CRB e Santos no Rei Pelé. Rei Pelé é lotado. Olha aí, ó. Gol do Serginho, né. Gol do Santos. Vamos ver aí se no Instagram oficial da Brasileirão da Série B eles vão repetir o lance, né. Não repetiram. E agora o golaço do Anselmo Ramon. Que golaço. Aos 30 minutos, 31 minutos ali do segundo tempo, colocando o time do CRB em igualdade. E olhem só. O time do CRB ainda não perdeu dentro do estádio Rei Pelé. Agora vamos dar aquela olhada, né, na classificação e ver como, né, que ficou cada um dos times e a importância desses resultados de domingo, né. Vale lembrar que já aconteceu em 7 partidas nessa rodada 18. Essa rodada 18 até então nós teremos 9, né, partidas porque a do Goiás e Amazonas foi adiada. Então vamos analisar aqui juntos, né, a tabelona de classificação aqui, ó. Onde nós temos o Santos, que foi a 33 pontos com esse empate, né. Poderia ter ido até a 35 pontos. Então vale lembrar que até a virada do turno, que falta aí uma rodada, né, o Santos pode chegar até 36 pontos. Na segunda colocação, parabéns, né. Parabéns aí ao Mirassol do Professor Mozart. Chegou aí a 29 pontos, né. O time do Mirassol venceu nessa rodada 18. Na terceira colocação, nós temos o Vila Nova com 29 pontos. Na quarta colocação, nós temos o América Mineiro com 29 pontos. Esse é o G4. O empate fez com que o América Mineiro ultrapassasse ali o time do esporte entrando no G4. Mas eu sempre friso, né, que o time do esporte tem ainda duas rodadas a menos, né. Então, interessante. Temos na sexta colocação, o Novo Horizontino com 27 pontos. Aí vale ressaltar que o Novo Horizontino vai jogar, né, contra o Paysandu, né, nessa segunda-feira, às 18h30. Se caso o Novo Horizontino vença, ele vai a 30 pontos e assume ali a vice-colocação. Na sétima colocação, nós temos o Ceará, que empatou com o América, né. Foi a 26 pontos. Na oitava colocação, nós temos o Operário, o Fantasma, né. Que acabou, né, perdendo nessa rodada aí e está com 26 pontos. Na nona colocação, nós temos o Goiás com 25 pontos, que ainda não jogou nessa rodada 18. 18, desculpa. E na décima colocação, nós temos o CRB com 24 pontos, com esse empate aí. O time do CRB foi a 24 pontos e está na décima colocação. Na décima primeira colocação, nós temos o Havaí com 24 pontos. O Havaí que vem num declínio muito forte, né. Nessa série B, o time precisa reconquistar aí o caminho da vitória. Na décima segunda colocação, nós temos a Ponte Preta, que acabou perdendo nessa rodada aí para o time do Sport, lá em Pernambuco, né, fora de casa. Aqui a Ponte Preta perdeu algumas oportunidades, principalmente ali no segundo tempo com o Gé. Na décima terceira colocação, nós temos o Coritiba, que venceu, né, com 23 pontos. Na décima quarta colocação, nós temos o Papão, que ainda não jogou, vai jogar contra o Novo Horizontino. Na décima quinta colocação, nós temos o Amazonas, com 21 pontos, né. O Amazonas não jogou ainda nessa rodada 18, está justamente no jogo que foi adiado contra o Goiás, que aconteceria em Goiânia, porque o Goiás vai jogar a Copa do Brasil. Lembrando que o Goiás e o CRB ainda estão, né, na Copa do Brasil, nas oitavas de finais. Décimo sexto colocado, Chapecoense, né, a Chape perdeu mais uma, está ali com 19 pontos e tem que secar o time do Botafogo e o Brusque, né. O Brusque deu certo, porque o Brusque acabou sendo derrotado para o Guarani. Agora precisa secar o Botafogo, né, porque se caso o Botafogo vença, ele vai a 21 pontos e aí coloca a Chapecoense na zona do rebaixamento. O Brusque, que perdeu, está com 18 pontos. O Ituano é o décimo nono com 13 pontos. E agora eu destaco o Guarani, né, falei para o torcedor do Guarani que a gente vai fazer uma projeçãozinha aqui, né. O time está com 11 pontos. O time pode fechar, né, o primeiro turno com 14 pontos. Para os 45 pontos, falta quanto, ó? Se ele for a 14, mas atualmente falta o quê? 11, 21, 31, 41... 34 pontos, né, 34 pontos para o time do Guarani aí chegar aos 45 pontos. Aí você me fala assim, tá fácil a vida do Guarani? De jeito nenhum. Praticamente precisa vencer aí 11 partidas, né, daqui para frente. Falando de um time que venceu apenas duas, muito difícil a vida do Guarani. De fato, eu acredito que, infelizmente, não vai dar para o Bugri nesse ano de 2024. Inclusive, né, minha opinião é que deveria oficializar, né, o treinador interino lá. Porque toda vez que ele pega o time do Guarani, o time apresenta bons jogos. Marcelo Cordeiro, se eu não me engano. E mais uma vez, né, fez um bom jogo e venceu a partida e está ali com 11 pontos. Mas tem que lutar, né, lutar até o fim. 11 vitórias aí pela frente, então teria que começar a vencer o quanto antes. Falta aí uma partida para finalizar o primeiro turno, né. Depois tem um segundo turno todo pela frente com 19 jogos. Precisando vencer aí 11 ou 10. Dependendo se vencer aí a última rodada, tá, do primeiro turno. Quem falta para jogar ainda nessa rodada 18? Vamos lá. Teremos Paysandu e Novo Horizontino, né, na segunda-feira às 18h30, na data que você vai estar vendo esse vídeo aqui. O Goiás e o Amazonas estão adiados. E teremos aí o fechamento com Havaí e Botafogo. Então o Havaí ainda não jogou essa rodada. Se o Havaí vencer, ele vai a 27 pontos, né, e cola aqui de novo no pelotão do G4. Vale lembrar que o Havaí estava lá até esses dias. O Havaí chegou até a ser líder da Série B por uma rodada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo pós-jogo. Sempre fique ligado aí que agora a gente está mudando cada vez mais a nossa dinâmica de vídeos. A gente está tentando fazer aí os pré-jogos, né. Não conseguimos cobrir todos. Tentamos trazer aqui cada vez mais notícias que estão aí mais em ênfase para vocês, trazendo detalhes e tal. E também os pós-jogos dessa maneira aqui, conforme vocês viram. Mostrando um pouco a classificação e mostrando algum lance mais polêmico, dando a minha opinião, tá? Então é uma honra ter você aqui comigo. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1, né. Não deixem de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.